Amanhã começa a Micareta de Feira de Santana na Bahia Ela que é uma das mais tradicionais, a maior do Brasil, a número 1 E com ela, claro, muitas atrações e muitos trios elétricos E no vídeo de hoje, vocês vão conferir os trios elétricos que estarão na Micareta de Feira 2023 Então sem perder tempo, meu povo, vambora! Sejam bem-vindos, micareteiros e micareteiras do Brasil Está começando mais um vídeo do Diário Micareteiro Hoje a gente traz para vocês os trios da Micareta de Feira Mas antes eu peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito Deixa seu like, é muito importante, compartilha com a galera E segue também a gente em nosso Instagram, arroba Diário Micareteiro Você sabe que vídeo de trio aqui no nosso canal tem a parceria do Instagram Arroba Trios Elétricos Lá você confere fotos, vídeos, curiosidades, caixinha de perguntas, várias coisas Segue aí, arroba Trios Elétricos E também, se você gosta de trio, não deixa de seguir também Arroba Trios Elétricos Brasil Algumas informações desse vídeo a gente puxou de lá, tá certo? Então, deixar essa moral também porque o Eto também é parceiro Então segue lá também, é outro Instagram, top de Trios Elétricos Ele que faz parceria com vários trios do Brasil aí, para fechar eventos Então segue lá, arroba Trios Elétricos Brasil E também um abraço a todas as páginas de Trios Elétricos aí do Instagram Toda a galera aí que faz cobertura de trios Beleza? Mas vamos lá, sem perder tempo, direto ao assunto do vídeo de hoje Trios da Micareta de Feira Como eu falei, a Micareta de Feira Hoje ainda é a maior Micareta do Brasil Ainda é uma das poucas que é realizada em solo público, em avenida É o circuito Maneca Ferreira E é uma Micareta que traz muitas, muitas, mas muitas atrações Obviamente, nos últimos anos a Micareta de Feira tem caído muito Quando o assunto se trata de bloco Antigamente você tinha o Flechada, que era o bloco do Chiclete com Banana Tinha vários blocos de grife Ivete Sangalo puxava o Cerveja e Cia Já puxou outros blocos também Tinha o Carretebala, que era o bloco do Pagodão Enfim, tinha muitos blocos tradicionais na Micareta de Feira Mas hoje em dia, restaram poucos Ainda vai ter o Lá Vem Elas, que é o bloco de homens vestidos de mulher Com o Pagodarte, vai ter o Lá Vem Elas, que é o inverso, né? Mulheres vestidos de homens, enfim Mas são poucos, pouquíssimos, né? Se contar três, quatro blocos, é muito O uso de grife não existe mais Então toda a Micareta de Feira hoje é financiada pelo Poder Público Prefeitura de Feira de Santana, Governo do Estado da Bahia Mas, como eu falei, ainda assim são muitos trios elétricos No sábado aí, são mais de 30, 40 atrações São mais de 100 atrações em toda a Micareta de Feira Ainda tem Camarote, enfim Então, com isso tem muitos trios elétricos E tem muitos trios que a gente vai falar aqui hoje Ainda pode ser confirmado mais trios além desse que eu vou falar aqui hoje Mas já temos uma lista aqui com os principais trios Que estarão na Micareta de Feira de Santana Peguei até uma colinha, senão vamos perder Porque é muito trio Tá aí o primeiro trio da nossa lista Até vou ser mais rápido do que a gente ia normalmente Porque senão não dá tempo de falar tudo O vídeo vai ficar gigante Mas o primeiro trio é o Dragão da Folia O maior dos maiores, né? O Dragão que, se eu não me engano, é a primeira vez Que ele vai pra Micareta de Feira Isso muito se dá porque hoje A sede dele aqui no Nordeste É lá na Bahia Em Lauro de Freitas, né? Pra quem não sabe Hoje o Dragão pertence ao mesmo empresário do trio Joia E é o maior trio elétrico do mundo Metade dele fica pra banda Outra metade, a parte de trás, fica pro convidados Né? E é um trio aí que, pelo que eu acompanho Tá chegando pela primeira vez na Micareta de Feira É um trio muito legal Tem uma potência boa de som E também vai desfilar aí lindamente Lá em Feira de Santana O segundo trio da nossa lista é exatamente o Joia Né? O trio Joia Que hoje é a casa de Belmarques Praticamente que oficial Tanto que Na Micareta de Feira O Joia só vai desfilar um dia Que é justamente na sexta-feira Com o Belmarques Já no sábado já viaja Pra fazer outro evento também com o Belmarques Que é o Carnatubias Que também vai acontecer no próximo final de semana Aliás, um final de semana com muitas Micaretas, tá? Vai ter o Carnatubias Vai ter também a Miconquista Voltando aí Depois também de muitos anos ausente Muito bacana E falar do trio Joia Dispensa comentários Hoje talvez seja o trio de maior potência do nosso Brasil Vem de uma reforma aí Mágica Carnaval do Salvador Ele tava assim Falando lindamente O terceiro trio da nossa lista Eu vou até me perder nessa contagem aqui, tá? Mas é o Braddock Braddock aí É um clássico Participou muitos anos do Carnaval do Salvador Mas tava há um tempinho que a gente não via Disseram aí que o Braddock tava em negociação Pra ser vendido Enfim, uma série de coisas E passou um tempo ausente E esse ano ele voltou pro Carnaval do Salvador A gente mostrou ele lá na vistoria Muito bacana É um trio que eu acho muito bonito Tem um design diferenciado E vai tá aí na Micareta de Feira O quarto trio da nossa lista É o RG É mais um trio que também tá sempre presente no Carnaval do Salvador E faz muitos eventos ali na região da Bahia E é claro que ele estaria presente Na Micareta de Feira Ao final a gente tem algumas informações aqui De algumas atrações que vão tocar em alguns trios A gente vai passar pra vocês também Mas não dá pra fazer aquele mapa que a gente sempre faz Porque é muito trio É O quinto trio da nossa lista é o Light Mais um baita de um trio elétrico Que vai tá na Micareta de Feira Tá todos os anos também no Carnaval do Salvador Um baita trio Com uma baita potência, tá? No Carnaval do Salvador esse ano Pegou muitas bandas de pagodão E também vai estar na Micareta de Feira O sexto trio é o Bravo Esse é a grande expectativa Da Micareta de Feira Porque é uma estreia É um trio que já existia Era o antigo Alucinante O Alucinante 1 Também ficou conhecido na época como Soberano Um projeto que O Tuca Fernandes teve participação Ali na elaboração E foi vendido logo após o Carnaval Aí pra o grupo da banda Chicabana E vai fazer sua grande estreia Na Micareta de Feira No final de semana eles fizeram um evento Ali com a banda Chicabana Mas não foi algo tão grande Como é a Micareta de Feira É E cara Eles já deram O trio veio pronto Mas eles Logicamente Tiraram as marcas Do Alucinante Deram algumas Inclementadas ali O trio ficou muito lindo Como vocês podem ver aí na foto E a grande expectativa A empresa Twister Também vai com dois carros Lá pra Feira de Santana O primeiro é o Twister Space Baita de um trio também Presente já em grandes eventos do Brasil E vários anos também Na Micareta de Feira Um baita de trio elétrico E também o pranchão Twister Mas é o pranchão tradicional Não é o Twister Prime Aquele que virou a casa de Daniela Esse não Vai o pranchão tradicional deles Que eles tem agora dois Talvez tem até mais Não sei Enfim Eu já me perdi na conta Mas eu acho que é O sétimo trio da nossa lista Agora eu vou falar assim É o próximo trio Não vou contar Porque senão eu vou me perder O próximo trio da nossa lista É o trio Porradão Em homenagem a mim Pra quem não sabe Meu nome é artístico Eu trabalho como DJ aqui em Maceió Meu nome é artístico É DJ Porradão Mas esse trio É um trio que também Faz muitos eventos Na região da Bahia Carnaval do Salvador Está presente todos os anos Quem gosta de sair muito nele Em Salvador É o Luiz Caldas Apesar de que no último ano O Luiz Caldas saiu no Gold Mas é um bom trio É um bom trio É um trio bonito Um imponente Que tem dois peados muito grandes Na frente e no fundo E vai estar também Na Micareta de Feira O próximo trio da nossa lista É o Estrelado 2 Que a gente agora não sabe mais Se ele é o 2 Ou se ele agora é o 1 Já que o novo Estrelado Saiu recentemente Mas enfim Vou colocar ainda como Estrelado 2 Não é o novo O Fênix vai estar na Me Conquista Mas é um bom trio também Também Palco de grandes artistas Presente também Todos os anos Carnaval do Salvador Tá certo? Enfim O próximo trio é o Magia Eu não tenho muito Para falar desse trio Porque eu não Não vi tocar Não vi pessoalmente Tá? Mas é um trio bem bacana Como vocês podem ver Nas fotos Depois tem também O Albatroz Esse trio da casa É um trio lá de Feira de Santana Também Esse eu vi pessoalmente Só não vi tocar Mas vi pessoalmente Lá em Salvador Ele tem um design diferenciado Mas tem um letreiro Bem bacana aí E também O próximo trio É a dupla de Comendador O Comendador Pop Antigo Valdejoz E o Comendador Premium Antigo Demolidor 2 Né? São dois trios Muito bacanas Bem trabalhados Com boas potências Também aí Presente na minha careta de Feira Os próximos Também é dois trios Que eu não tenho muito o que falar É o trio Ele Esse eu vi no Carnaval do Salvador Mas não lembro se eu vi tocar Né? E o trio Line Também Outro trio aí Que também estará Na minha careta de Feira E o próximo É o Ricardão O Ricardão É o antigo Lá o Joia Né? Antigo Joia Cara É um trio que também Tá todos os anos aí No Carnaval do Salvador Na verdade em 2020 Eles estiveram lá em Em Barreiras Né? Mas é um bom trio também Tá? E por fim O último trio da nossa lista É o trio Joias É um trio também Que eu vi no Carnaval do Salvador Lá na Vistoria Mas também não vi tocar Mas dizem que é um bom trio elétrico aí Né? Eu digo 10 horas Vamos ver que tem alguns trios Que já tem aqui duas bandas Né? Certas Certo? No mesmo dia Então vamos lá Essas informações aqui Eu peguei lá no Instagram Do Trios Elétricos Brasil Tá? Segue lá a página do nosso parceiro Eto Muito bacana Segue também Arroba Trios Elétricos E vamos lá O trio Light Por enquanto Essas Isso aqui pode sofrer alteração Tá gente? Mas o trio Light Tá pra sair Quinta Com Ivete Sangalo Sexta Com Cláudia Leite Sábado Pissirico E Domingo Canário Você vê que só atração grande Aí no trio Light É um baita do trio Como eu falei Já o Dragão da Folia O maior trio do mundo Vai sair Previsão Quinta com Luiz Caldas Poxa vai ser legal de ver Luiz Caldas no Dragão Sexta com Ninha Este embalada Baita puxador aí Sábado Durval Que é o Anfitrião do trio No Carnaval do Salvador E Domingo Pagode do Segredo Tá? O trio RG Tá pra sair Quinta Com La Fúria Sexta Com Escanduras Sábado Com Canália E Domingo Com Lincoln É um pagodão aí Dominando O trio RG O Comendador Pop Tá pra sair Com Asas Livres Na Quinta Aí na Sexta Tá duas bandas Programadas Aí pode ser Naquele esquema Que eu falei De fazer o percurso Depois voltar pra concentração Sexta tá pra Companhia do Pagode E o Djalma Tá? Que é uma atração local No Sábado Guigueto E Domingo A Clecinha E o Comendador Premium Tá pra sair Quinta com a Banda Connect Sexta com Felipe Aladim Sábado Babado Novo E Domingo Tá duas bandas Aqui também Pra O Comendador Premium De repente Também vai fazer Esse esquema Vai sair com a Banda Tarde E outra com a Noite E as bandas São Filhos de Jorge E também A Márcia Porto Beleza? Isso aqui é o que tem De momento Que é certo Mas tem outros Trios aí O Bravo Por exemplo A gente fica No Aguardo Com quem vai sair Deve pegar Artistas Grandes Também Que é um baita De um trio Enfim E a própria grade Também desses trios Como eu falei Pode sofrer alteração Beleza? E aí? Como é que tá a expectativa Pra Micareta de Feira? Era a única Micareta Assim Dessas que já ainda Estavam na ativa Que faltava voltar No pós-pandemia Como eu falei É uma Micareta gigante Muitos trios Muitas atrações Mas Não é uma Micareta Que atrai Tantos olhares Assim dos turistas Porque hoje É uma Micareta 100% pipoca E a galera Micareteira ali É uma Micareta Que vai mais pessoas Da região mesmo Ali de Feira Alagoinhas As cidades Circos vizinhas A galera Micareteira Que gosta de viajar Pro Carnatal Do Fortal Gosta de sair em bloco Gosta de ter aquele conforto Tudo Mas é uma baita De uma Micareta Que vai atrair Muita gente E espero que dê Tudo certo aí Que seja uma baita De uma festa Um line-up Maravilhoso Outras bandas Não apareceu aqui Nesse line Provavelmente deve sair No Bravo Como Timbalada Enfim Não vou lembrar agora De todas Mas Léo Santana Também vai sair Na Micareta de Feira Parangolé Enfim Tem os blocos também O Pagodarte Com Lá Vem Elas Enfim Então muita coisa boa Vai acontecer em Feira de Santana Enfim Esses são os trios Alguns da Micareta de Feira Porque acho que vai ter Mais confirmação aí Até o dia do evento em si Micareta de Feira Tem transmissão sim TV geral tá E também De repente aparece outra No Youtube Então vamos ficar ligados Já começa na quinta-feira Vai até domingo Parece que segunda Vai ter arrastão também Com Thiago Aquino Então muita coisa bacana E é isso Se você gostou Já sabe Deixa aquele joinha Se não é inscrito Se inscreve no canal Compartilha com a galera Segue a gente No nosso Instagram Arroba Diário Micareteiro Não esquece de seguir Não esquece de seguir também Arroba Trios Elétricos E também Arroba Trios Elétricos Brasil Muito Muito obrigado Por ter assistido a mais esse vídeo Até o próximo Valeu Tchau Tchau Tchau